Catiu, te vamos falar agora sobre It Capítulo 2 com spoilers. Com spoilers, tá liberado se você não assistiu o filme ou se você se incomoda com spoilers, você sai desse vídeo aqui, até porque a gente já fez um vídeo falando aí as nossas impressões sobre o filme sem spoilers, que vai estar por aqui, Joel, dessa responsabilidade. E assim, a gente não vai comentar sobre a história aqui, não vamos mais dar o resumão e tudo mais, tudo já tá lá no primeiro vídeo, vamos falar mais de cenas específicas, as coisas que chamaram a nossa atenção e todos os spoilers mais suculentos desse filme, entendeu? Vamos começar com o nosso retorno a Derry, né? É uma cidade onde todo mundo, aparentemente, é um babaca. A gente já começa o filme com uma cena muito forte e incômoda, né? De um casal de homossexuais que é... Excessivamente real. Excessivamente real, aquela, né? Excessivamente real. Até existe isso, não sei. Existe, infelizmente, isso existe. Um deles, inclusive, é vivido pelo Xavier Dolan, cineasta francês, que implorou pra estar no filme, disse fazer até uma maçaneta, se fosse necessário. Acho muito fofo isso. Pois é. Na situação que faz. E aparece no filme sendo brutalmente atacado, depois jogado num rio. Dentro do rio. E depois... E resgatado, pior do que jogado no rio, só resgatado pelo Pennywise. Porque, sei lá, por que custa morrer afogado, né? Pois é. Não, você tem que ser devorado por um palhaço alienígena psicótico. Não, não. Aqui ninguém afunda. Aqui as pessoas só flutuam. Uhum. Ok. De todo modo, isso nos leva ao Mike, que já estava catalogando todos os assassinatos que estavam acontecendo, os desaparecimentos, etc. Que liga o perdedor sinal, né? O loser sinal. O loser sinal. O signo lá. E disse assim, galera, assim, a gente fala, tá todo mundo e tal. Aí a gente começa a falar das coisas que a gente tem que dizer aqui. Seguinte. O problema de ritmo do filme que a gente comentou ali por cima no vídeo sem spoilers. Começa aqui. Ele começa muito aqui. A gente tem todos os protagonistas. E o Mike vai ligar pra todos os protagonistas e dizer a mesma coisa. Oi, aqui é o Mike. Mike quem? Mike Houston. Oi, aqui é o Mike. Mike quem? Mike Halon. E a pessoa... Ah, tá. Ah, de Derry. A pessoa... Ah, tá. O que é que eles têm que falar isso aí todas as vezes pra dizer? Ah, ninguém lembra do Mike? Ninguém lembra de Derry? Precisa toda... Aí acaba assim. Mostra como é que tá a pessoa. Mostra como é que tá a vida dela. Tem a ligação. Aí passa pra próxima pessoa aí. Tudo bem? Aqui é o Mike. Mike quem? Mike Halon. De Derry. Ah, tá. De Derry. Aí corta. A pessoa... Isso fica parecendo saneamento básico. O filme. É a Selene. Que Selene? Selene e Sigel. Gente, é chato. É o tempo todo isso. Se decidam. Como é que vocês vão fazer isso? Façam de maneira mais dinâmica. Eu não sei. Eu acho que teria sim como fazer de uma maneira mais dinâmica. de apresentar esse futuro das pessoas. Futuro não. O presente dos perdedores. De um jeito que fosse mais rapidinho. Sabe? Eu sei que tem algumas coisas que são mais pesadas. Mas não precisa. Vamos pensar... Vamos pegar aqui, por exemplo, a cena do Ed. O Ed, nessa primeira cena que o Mike liga pra ele. Qual é a história do Ed? Onde é que ele foi parar? O Ed, ele trabalha em uma firma aí, sendo consultor de riscos e tudo mais. E ele é casado com uma pessoa que é um eco da mãe dele, da infância e tudo mais. Ok. É isso? É isso. Aí tem toda a cena longa dele. Fazendo isso. Tendo essa conversa dentro do carro. Aí toda aquela conversa dele com a esposa dele, que parece coisa de Big Bang Theory com... Do Howard. Com a mãe dele. Aí volta, não sei o que, a ligação. Aí a mulher liga de novo. Aí acontece isso. Aí acontece aquilo. Aí ele tá andando. Aí, ah, é porque tem um acidente de carro. E aí depois ele pega e volta. É longo. Longo. E tudo isso em um personagem que não tem tanta coisa assim pra desenvolver do presente dele. Porque se a gente estivesse falando, por exemplo, da história do Bill, da história da Beverly, é importante você colocar ele... Definir alguns detalhes sobre a maneira como eles acabaram. É importante definir o relacionamento abusivo em que a Beverly se encontra. É importante também definir que esse relacionamento abusivo, como eles colocaram ali, é um relacionamento que também, visto de fora, é bem legal. Ela tá dentro do casamento perfeito, ela é rica e tal. Uma casa gigantesca, todos os sapatos do mundo. Os sapatos sabem, né? Que é a coisa que interessa mesmo. Quando você vence na vida, você tem vários sapatos. E aí, o Bill, por sua vez, é um escritor. Aí a gente tem que deixar claro que ele não sabe escrever finais, que ele tá em dúvida que tem isso, tem aquilo. Até porque a Beb e o Bill, no primeiro filme, tiveram papéis de destaque absurdos. E aqui fazia sentido demorar um pouco mais tempo, mas demora em todos. Todos. Em todos. Depois a gente vai pra reunião, mas no meio de tudo isso a gente tem um interlúdio rápido, uma cena de corte e tal, que vem a primeira homenagem do filme A Iluminado. O problema é que eles fazem três homenagens ao Iluminado, quatro contando com a do... Here's Johnny. Here's Johnny. Here's Johnny. Pois é, mas eles fazem três homenagens... Uma homenagem, isso aí é só uma disfarção. Isso. Três homenagens à mesma cena, que é a do banho de sangue. Retornando a Derry, também a gente encontra o Bowers, que é o bully do primeiro filme, o bully psicótico que quase colocou uma mensagem de WhatsApp na barriga do Ben. Matou o próprio pai, ou seja, o psicopata local da cidade, que na cabeça do Stephen King é um bully. De todo modo, a gente viu o que aconteceu com ele depois dos eventos do primeiro filme, que ele foi preso, foi colocado numa incômoda, o judiciário, etc e tal. Tá lá indo cumprindo pena, até que chega um balãozinho avisando Ei, eu vou precisar de você. Honestamente, o personagem é completamente desperdiçado. O pior capanga da história. Não é nem que seja desperdiçado só, Siqueira. Pra mim, o problema maior é que ele é desnecessário. O filme não precisava dele, em nada. Ele não apresenta pra gente essa mesma rima com o Derry do passado. Ele aparece de um jeito muito jogado. Ele faz coisas que fingem ser relevantes, mas na verdade não mudam absolutamente nada. Qual é a coisa de realmente relevante que ele fez aqui? A única coisa que você tem de relevância é mostrar que alguns membros do clube dos perdedores, dos losers, conseguem lidar com adversidades físicas. Só! Sim! E você podia fazer isso de outra maneira, utilizando Pennywise, utilizando qualquer outra coisa. Você não precisava perder. Em cenas que a gente, inclusive, já tem em outra parte do filme. Eu acho que ele realmente não precisava ali. Tentaram colocar e tal. Acho que poderia ter sido outra escolha criativa a ser feita. Tira! Então, assim, pra mim foi um dos pontos negativos, sim. Acho que ele não precisava estar lá de jeito nenhum. Agora, saindo de um ponto negativo pra um positivo, a primeira reunião do clube dos perdedores em 27 anos. Muito claro. Isso foi incrível. Uma das melhores cenas do filme, com certeza. Por quê? Porque você vê aquela galera que não se via há tanto tempo, se reconectando e a cada hora que eles ficam, a cada palavra que eles trocam, eles vão lembrando de mais coisas. De tudo. De toda aquela infância, de todo aquele sonho que eles viveram e já tinham esquecido, né? Essa cena, cara, no restaurante chinês, ela é incrível. Incrível. Tudo. A câmera naquela mesa redonda, passando de um pro outro de um jeito muito natural. A maneira como eles estão felizes fazendo isso. A química deles. A química entre eles e até a personalidade de cada um deles agora, depois de adulto, sendo apresentada. A reação do Richie quando vê o Ben, você parece um grupo de jogadores de futebol brasileiro juntos e um cara só. É incrível. É muito Richie. É muito... Cara, o Richie... Ai, não sei, cara. O Bill Hader é o ponto alto desse filme. Ele é o ponto alto desse filme. Cara, ele carrega. Ele carrega a história inteira. Bom demais. Carismático demais. Consegue... Dramaticamente, ele surpreenderá muita gente, com certeza. Com certeza. E lindo, né? Assista um Barry. Fazer o quê, né? Lindo também. Assista um Barry. E aqui, já nessa cena, fica claro que é uma coisa que também pode incomodar algumas pessoas. Ah, porque ele fica fazendo piagem em forma de hora. Ah, é porque esse... Mas esse é o Richie. Isso é literalmente o Richie. É o que ele faz. Ele faz piada em hora que não deve fazer. Ele brinca com coisas que você não deve brincar. E ele ofende pra poder mascarar as coisas que ele sente. É assim que funciona. E aí, tem o Stan, né? O Stanley que acabou recebendo essa ligação do Mike, soube que não ia rolar. Ah, e se matou. Que é uma cena bem pesada. Pois é. Ele justifica isso depois, entre muitas aspas, por favor, aqui. Dizendo que ele realmente não conseguiria voltar pra Derry. Então, ele não conseguiria enfrentar o Pennywise de novo. E que ele achou melhor se remover do jogo. Ele só desistiu, né? É um tema pesado demais e é de uma forma muito... E é uma coisa muito frustrante, né? Quando você para pra pensar, porque o Stanley, ele é tão legal e aí ele aparece só pra desaparecer, sei lá. Enfim. Mas faz sentido, porque é exatamente o que acontece no livro. Lá na frente, a gente tem mais uma vez que eles estão enfrentando Pennywise e aí eles são divididos em grupos de dois ali. E até funciona de um jeito melhor, mais rapidinho. Apesar de que nem todos são divididos assim. Mas, sei lá, essa dinâmica que eles resolveram colocar aqui, de que pra cada fase do filme eles vão fazer as seis fases separadas. Eles vão contar a história de cada uma das pessoas e tal. Isso aí realmente acaba quebrando bastante o ritmo. Eu não achei ruim em vários aspectos, porque eu gosto do desenvolvimento dos personagens. Eu gosto de ver aquelas pessoas sozinhas, descobrindo aquilo ali. Mas, de fato, mesmo que eu tenha gostado, mesmo que eu tenha me agradado, que sim me agradou, eu senti o tempo passando. Bastante. Eu me cansei, virei pra um lado e pro outro, na poltrona. Mas o filme, ele tinha o meu interesse em todos os momentos. Só que o filme, mesmo que ele tenha o seu interesse em certos aspectos, você nota. Você nota que ele teve o seu interesse por três horas seguidas e não por vinte minutos, como alguns filmes parecem ter. Não, e o pior é o seguinte. Algumas dessas sequências, elas são bem menos interessantes do que outras. Algumas realmente acrescentam alguma coisa. A do Rich é especialmente importante. A do Ben é especialmente importante, até porque é um momento que você tem pra se reconectar com as versões menores deles. A do Stan, que é basicamente os outros, lembrando por ele, também funciona muito bem, porque é uma dinâmica de grupo. Cara, a do Stan é talvez a melhor. Porque é uma dinâmica de grupo. E a gente apresentava várias coisas que aconteceram ali durante as coisas do primeiro filme e a gente não viu, né? Agora, a do Bill é interessante, por quê? Porque você vê que houve claramente um trabalho do James McAvoy com o Andy Muschietti pra fazer com que aquela cena de recordação fosse importante pro andamento da história. Eles conseguiram conectar isso com o andamento da história, coisa que não foi feita com os outros, inclusive. A da Bev, que foi basicamente um curta, e se a gente pensar, cada uma dessas cenas é quase um curta em si. É um curta. Pois é. A que foi apresentada como um curta lá no primeiro teaser, ela funcionou melhor, não é no teaser do que no filme. E se queira, tu não acha que isso é um problema? A gente tem duas das melhores cenas aqui, que são essa aí da Bev, principalmente, e aquela da Casa de Espelhos, onde o Bill tá perseguindo Pennywise e tal, que foi muito mostrada também no material de divulgação do filme. Tu não acha que é um problema que essas cenas tenham chegado pra gente muito antes? E tirar da nossa cabeça na hora do filme, porque eu vi tantas vezes, eu analisei tantas vezes aqueles trailers, aquelas cenas e tal, que pra mim, na hora que começou ali, eu saio que é, ixi, vai demorar isso aí. Já vi. A da Bev é um problema um pouco maior. É uma das melhores cenas do filme. Porque é uma das melhores cenas do filme, mas, como eu falei, o grande problema é, ela funciona melhor no teaser porque ela é mais concisa e mais direta ao ponto. Quando você chega num filme em si, ela demora, ela é bem mais longa. E ela tem no meio um flashback. Não é que não funcione. Funciona. Funciona. Só que funcionaria melhor se a gente já não tivesse visto. E outra coisa. Você tem um flashback no meio da cena, certo? Você tem ela lembrando do abuso que o pai cometia com ela e tal. Então você tem uma quebra no meio. É uma informação importante na questão do pai. É extremamente relevante. Mas a gente já tinha esse tipo de informação do lado do primeiro filme. Então, você perder 3, 4 minutos de cena relembrando aquilo ali e quebrando uma cena muito mais impactante. E o pior é que você sabe como é que é uma cena impactante porque ela tá no material promocional do filme. Você cria um problema que não precisava existir. Depois que os perdedores exíduam com seus traumas, a gente tem um do Ed que realmente podia ter sido cortado em muito ali, que é excessivamente longo. E a cena lá do cara com a língua. É esquisito pra caramba e realmente excessivamente longo demais. Longo demais. Sim, longo demais. Mas a gente tem aqui também outra coisa, uma cena que precisa ser destacada nesse vídeo com o Spallers, que é a do Pennywise, com a meninazinha ali embaixo das arquibancadas. Pela primeira vez que a gente vê o Pennywise trazendo uma criança pra próximo dele, desde que aconteceu lá na época do George, que a gente viu ali no primeiro filme. A meninazinha, ela é muito fofa, muito legal. Ela tem uma manchinha na cara e tal. E aí ela começa a falar com o Pennywise. Ela diz, não, não vou falar com você não, porque você é assustador. Eu pensei assim, opa, menina esperta. Menina inteligente. Aí ele diz, não, porque todo mundo, ninguém quer falar comigo. Aí ele se faz de vítima de um jeito que funciona. Ah, é porque eu não queria, ninguém pode ver minha cara de perto, porque eu sou muito estranha. E as pessoas falam de mim. E ainda diz que pode tirar a manchinha da criança. E é legal, cara. O jeito que ele atrai ela, faz sentido. Faz sentido ela ir. Você iria, depende do quanto você consegue tolerar a cara do Pennywise, porque ele é muito esquisito. Mas faz sentido ela ir. Eu achei que foi uma cena bem legal, bem legal mesmo pra mostrar ele atraindo essas crianças, já que a gente vê muito por cima que as coisas que estão acontecendo em Derry. Ah, alguém desapareceu. Criança fulana de tal morreu. Partes de corpos humanos foram encontradas no esgoto e tal. Mas essa cena aqui eu achei bem importante. Eles tentam trabalhar a mitologia no mito Pennywise, mostrando a origem dele, colocando povos nativo-americanos, um ritual de Chud ali. Inclusive um tipo eles estão tentando recolher esses tokens, essas memórias da infância pro sacrifício e tal, mas acaba não mandando em absolutamente nada. É, eles tentam fazer essa construção muito grande. Eu não gosto quando explicam coisas de terror. Eu acho que não precisa. Eu acho que o Pennywise, quanto menos explicado ele for, melhor. E, hum, não sei, não sei. Eu achei que poderia ser mais relevante aquilo ali. Às vezes é legal, é, a parte de ir atrás dos tokens é legal, é, foi uma solução bem bacana que eles encontraram pra fazer esse desenvolvimento de personagem que, cara, o livro, ele é um tijolo, assim, gigante. Tem muito tempo pra mostrar quem são aquelas pessoas. Então, foi esperto, mas deveria ter mais consequências depois. Cátia, falando dos efeitos visuais, a gente precisa falar de algumas coisas. A fotografia do filme funciona muito bem, a gente tem duas cenas bem interessantes, uma fusão que mostra o Ed mais velho com o Ed mais novo, funciona muito bem. A cena da casa dos espelhos funciona muito bem e é muito difícil você filmar cenas daquele modo. É interessante que você tenha toda o eco do George ali naquela cena e tal, funciona muito bem. Agora, os efeitos digitais são um problema pra mim. Eu acho que eles são. Esquisitos. Alguns deles funcionam muito bem, outros eles não conseguem exatamente ir num mundo unir, que parece uma tentativa de meio termo entre, nossa, vamos fazer algo realista, nós vamos fazer algo mais lúdico, bizarro, estranho, unírico. É, tem muita coisa que a galera achava que não ia parar no filme, tipo a aranha, né? E a aranha foi parar no filme, que é aquela aranha com a cabeça do Stanley e tal, que teve muita gente que se incomodou, ou então gente que achou tosco, ou então gente que achou bizarro. Eu achei que a cena poderia ter sido feita de um jeito melhor, achei que ficou muito claro que era a animação, a boca do Stanley mexendo e sei lá. Mas tudo isso aí encaixa, porque todas as vezes que aparecem as alucinações do Pennywise, todas elas são estranhas. Nenhuma delas funciona de um jeito que é tão natural assim, apesar de sim, eles usarem muito efeito prático, muito, muito efeito prático. A única cena que parece que é real, que não tem nada que é esquisito ao olhar, é quando aparece o Lulu da Pomerânia, que é o Lulu da Pomerânia mesmo, entendeu? É muito fofo. Não, e também tem uma cena um pouco mais na frente, quando o Pennywise começa a diminuir. Essa também funciona de um ponto de vista plástico muito bom. É, mas é bizarro. Não parece realista. As proporções são exageradas ou então, sei lá, elas são colocadas de um jeito que não é para parecer natural. A mesma coisa a gente vê na cena da senhora lá, da Bev. A mesma coisa a gente vê em várias cenas. Até na própria cena da aranha, que eles deixaram a aranha com as patas bem grossas, porque apareciam naqueles caranguejos do Alasca que a gente vê o pessoal fazendo aquelas peças perigosas no Discovery Channel. Enfim, eu entendi por que eles tentaram fazer aquilo. Eu compreendo por que vai incomodar muita gente, por que vai ser tosco e irritante, mas para mim, pessoalmente, não foi ruim. Uma coisa que realmente me incomodou um pouco, apesar de ser algo meio orgânico para a história, mas que realmente foi feito de uma maneira esquisita, foi o fato deles aprenderem a mesma lição duas vezes. Que é a questão do, você tem que diminuir seu medo para que você consiga conquistá-lo. Você tem toda aquela questão do ritual de Chud, nossa, vamos ter que ir atrás das luzes, não sei o que, quando isso dá ruim. Eles fazem a mesma tática que fizeram no primeiro filme, que é reduzir o Pennywise àquilo que eles... Por palavras. É, por palavras. É a mesma coisa no primeiro filme. É a mesma coisa no primeiro filme. No final, realmente, a gente entende de onde vem esse problema do Bill com conclusões. É o fato de que ele nunca teve um fechamento da história dele com o George, e ele tem esse fechamento aqui. Beleza, arco fechado. Ótimo. A questão é que... Importante, importante. Mas eu quero, eu queria ver ele movimentando os outros, ele trazendo os outros para perto, porque esse papel, ele foi muito mais para o Mike do que para o Bill. Tem uma hora que ele literalmente corre dos ossos dizendo que eu posso resolver isso sozinho. Essa hora, por incrível que pareça, é a hora que ele mais funciona como aquilo que ele foi vendido, porque todas as pessoas vão atrás dele. E aí você entende, sabe? Mas esse protagonismo que tiraram dele, ele funciona dentro do contexto do filme, mas ele fica meio contrário a tudo que a gente aprendeu ali no primeiro. A própria Bev também perde muito espaço aqui, ela é bem menos desenvolvida do que no outro filme. E é esse meio incômodo, Cátia. O fato de ela ter se transformado em uma screen queen. No primeiro filme, ela era corajosa, valente, audaciosa. Aqui, o filme não deixa isso claro, mas ela passou tanto tempo sob o jogo de homens, de relacionamentos perniciosos que, como tu colocou no vídeo anterior, ela erodiu completamente. Só que... Eu acho que ela ainda é corajosa, a maneira dela, e eu acho que ela aprende a conviver com aquilo ali, ela aprende a passar esses traumas dela de um jeito que seja ok. Eu não acho que ela tenha, de fato, virado uma personagem tão ruim assim. Mas ela não é mostrada como a BRS que a gente conhecia lá no primeiro filme. Isso nos leva ao Richie. O Richie, no primeiro filme, ele tem essa questão de sempre mascarar os sentimentos dele com piadas, coisa que ele continua tendo, inclusive aqui quando adulto, na versão Bill Raider. Fez uma carreira nisso aí. Basicamente. Mas a questão de atração, a questão de amor, de afeto, ele não conseguia exprimir isso muito bem. E aqui a gente descobre o motivo. Ele sempre tentou suprimir as atrações, tanto arromânticas, tanto quanto físicas até, que ele tinha por... Outros garotos. É, ele é colocado aqui pra gente de um jeito sutil. É que o Richie, na verdade, ele é homossexual. Então, é uma coisa que eu não esperava. Por quê? Faz sentido pro personagem, faz sentido das piadas que ele faz, faz sentido até meio homofóbico de algumas piadas que ele faz. Começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente descobre realmente o que ele tá escondendo. E por que ele sente aquilo ali no final? Achei tão fofo, achei tão fofo. Acho que a veia dramática do Bill Raider acabou ajudando muito na entrega nessas horas aí. No final, ele escrevendo R mais R, foi muito lindo, sei lá. E, novamente, o abraço grupal que ele recebe de todo mundo, quando a perda realmente bate, sabe, ele faz muito sentido. É, e é como se os amigos notassem o que tá acontecendo, apesar de que ninguém fala muito sobre isso. Outra coisa que é externalizada aqui também, em relação a amor, afeto, carinho, bem bad, né? Se o Bill teve a resolução dele com o George, e ele já tinha a esposa dele e tal, se mantém casado e tudo, tem uma situação bem reduzida em relação ao livro, Ben e Bev, eles conseguem finalmente assumir os sentimentos um pelo outro. É, a Bev, na real, ela parece que ela não sabe... Ela tem uma vibe assim de, ó, não interessa quem escreveu essa poesia aqui, mas essa é a pessoa que eu quero ficar. Ai, porque foi o Bill, ai, é porque eu gosto muito do Bill. Não, não foi o Bill, foi o Ben. Como é? É você. Eu te amo. E é isso aí, entendeu? Mas achei que eles, eles, eles são muito fofos, muito fofos. Tanto é que a cena que a gente sente mais carinho pelo casal é justamente quando o Pennywise aparece vestido entre aspas de Bev, manipulando o Ben pequeno, o Ben criança. E a forma como o Pennywise... É muito horrível, é muito horrível. Tem várias coisas que são pesadas nesse filme, se queira, então assim, o geral desse filme, o que é que você achou, o que é que faltou e o que é que sobrou. Um pouco mais de confiança do estúdio, do filme em si, com o longa anterior. Eles podiam ter entendido, olha, ok, o público compreendeu o filme inicial, o primeiro filme. Sim, eles lembram. É, eles lembram. Não faz tanto tempo assim, gente. Então a gente não precisa de tanto flashback que tem como motivo não acrescentar a história, mas apenas relembrar. Não precisava daquilo. Algumas cenas de flashback são necessárias, funcionam muito bem e tal, mas outras são apenas pra... Você lembra disso? Está tão... É isso aí. Mas eu também gostei muito de outras cenas que eles resolveram colocar, colocar essa relação muito forte que o Bill tem com a bicicleta dele, ele gritando, aí ô, Silvia, entendi, e estamos gaguejando, a gagueira dele voltando. E o Stephen King sendo o cara do trato feito ali, vendendo a bicicleta por 300 dólares. Muito legal, muito legal. Várias cenas que poderiam ter ido ali no primeiro filme, não foram no primeiro filme, mas resolveram colocá-las aqui no segundo em forma de flashback. Curti. Curti, mas não curti tanto quanto o primeiro. Mas, então, é isso. Este capítulo 2, falamos. Ainda é aquela coisa toda? Você que vai decidir aqui nos comentários. A gente deu a nossa opinião aqui e agora é com vocês. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal e, obviamente, joga o... Like! Nos vemos na próxima e tchau! Eu não sei qual foi qual foi. Porra. Quais são elas? Quais são elas? Tá, vai. 3, 2, 1, vamos roxar!